Alô Suzana Suzana, chega que estou só Estou me preparando e te convidando Pra dançar comigo esse forró Nós dois de rosco ao lado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Nós dois de rosco ao lado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Uh, uh, uh Alô Suzana Escute o som aí O som é de primeira, tem a noite inteira pra gente curtir Falou Suzana, chega que estou só Estou me preparando e te convidando pra dançar comigo esse forró Nós dois de rosco ao lado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Nós dois de rosco ao lado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Nós dois de rosco ao lado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Como é bom estar do seu lado Dois apaixonado